Se você é daquelas pessoas que, assim como eu, adoro olhar para o céu, mas nem sempre consegue ver as estrelas nele, ou porque o céu está muito nublado, ou então porque a janela não dá muita visibilidade, preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar de uma forma bem simples, rápida e divertida da gente ter um pedacinho do céu sempre dentro de casa. É só fazer um constelário. Um constelário é um simulador de constelações. E para fazer o nosso, a gente vai precisar de uma caixa de papelão, uma tesoura com ponta, ou uma tesoura sem ponta em um outro objeto perfurante, uma caneta e cola. O primeiro passo para a gente fazer o nosso constelário, então, é escolher a nossa constelação. Se você não sabe o desenho de uma constelação que você gosta, procura no seu buscador de internet a palavra constelação e vê as opções que ele te dá. Tenho certeza que você vai conseguir escolher uma. Eu escolhi a constelação de escorpião, que é essa aqui, com as delantares, bem vermelhinha. Tudo bem que eu desenhei tudo preto, mas a espelha é bem vermelha. Ela está presente aqui no céu do Rio de Janeiro agora, durante todo o inverno. É uma constelação lindinha de ver e razoavelmente fácil de identificar. A primeira coisa a fazer é desenhar a sua constelação num pedaço de papel. Desenhe de forma que o tamanho da constelação cabe em uma das laterais da sua caixa de papelão. Depois que desenhou, com uma tesoura, você corta todo o contorno da constelação. Aí, é só pegar a sua caixa de papelão e colar ela na lateral que você escolheu. Com a ajuda de um objeto perfurante, que pode ser, inclusive, a tesoura com ponta, fura todas as estrelas da constelação que você desenhou. Por último, na lateral oposta àquela que você colou a constelação, você faz um furinho do tamanho que possa caber o seu olho, para que você consiga ver a constelação dentro do constelário. Tá pronto! Algumas dicas para você incrementar o seu constelário. Primeiro, tenta fazer o buraco do olho mais ou menos do tamanho de uma tampinha de garrafa pet. Costuma funcionar bem. Dá bem a sua caixa de papelão, para que não entre festas lá dentro. E cuidado na hora de fazer os buracos das estrelas. Eu costumo errar muito isso. Faço um buraco errado, eu tento consertar, largo o buraco, engole outra estrela, destrova a constelação, é uma coisa terrível. E não cuidado! E se você quiser incrementar e substituir o seu olho por uma lanterna, dá um efeito muito legal no constelário. Vou botar umas fotos aqui. Mas, cuidado, que para conseguir esse efeito depende do tamanho da sua caixa e do tamanho da sua lanterna. Então você vai ter que testar para ver se você consegue reproduzir. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu estou disponível sempre para qualquer dúvida. E eu espero que a gente se encontre na nossa próxima aventura estelar por aí. Tchau!